Então pessoal, vamos resolver hoje um exercício referente à eletrônica de potência, tá? Ele fala então para considerar o circuito da figura abaixo, nessa figura aqui, e diz aqui que os diodos eles são ideais, né? E a tensão eficaz de fase, V de fase é 220 volts. Aí ele pede a potência dissipada na carga, né? Nessa carga resistiva aqui de 5, pede para calcular a potência aparente, o fator de potência visto pela fonte trifásica, né? Que alimenta essa carga, e especificar o valor do VRRM, né? Maximum Repetive Reverse Voltage do diodo, necessário para que o mesmo possa ser utilizado no circuito, né? Então isso aqui basicamente é calcular a máxima tensão reversa a qual o diodo vai estar exposto, né? Para poder especificar ele. Então uma questão aqui que explora conceitos básicos de eletrônica de potência, né? Calcular a potência dissipada, valor eficaz, né? De tensão, tensão de saída de ponte trifásica, né? Então a gente vai começar aqui com item A, né? Ele pede para calcular a potência dissipada na carga, né? Essa carga aqui é uma resistência aqui de 5 ohms, né? Uma carga resistiva. Para a gente calcular a potência dissipada nessa carga, a gente precisa da tensão eficaz, né? Que essa carga vai receber, né? Que é a tensão eficaz da saída aqui do retificador, nesse ponto aqui. Eu já trouxe aqui do lado uma imagem, tá? Melhor para vocês aqui que vai nos auxiliar, né? A desenhar aqui a forma de onde ele saia da tensão. Então, como esse aqui é o caso de um retificador aqui com 3 pulsos, né? Um retificador de tensão de fase, a gente tem que lembrar que a tensão que vai ser entregue para a carga aqui é a tensão de fase, né? Aqui eu tenho o neutro, né? Esse ponto aqui do neutro. Então cada diodo aqui, quando ele estiver conduzindo, ele vai entregar a tensão de fase, tá? Então nesse diagrama aqui de senoides aqui, eu tenho que esquecer as tensões de linha, né? Que estão aqui em cima e ficar com as tensões de fase. Como eu tenho 3 diodos, né? E uma senoide trifásica, eu tenho que lembrar que nesse retificador ali com 3 diodos, que é o de 3 pulsos, eu vou ter a condução aqui por 120 graus, né? A condução, ela começa aqui, né? Vamos pegar aqui para a fase A, ela começa aqui. Aí depois termina nesse ponto aqui e começa para a fase B. Aí é o diodo D2 da fase B que vai estar conduzindo, aí ele conduz até aqui. Depois termina, vem o diodo aqui da fase C. Aí o da fase C conduz daqui até o próximo ciclo, né? Só que a gente tem que lembrar disso daqui, né? Que nesse instante de tempo, a tensão VA, ela é a mais positiva. Portanto, o diodo D1 aqui que está associado a fase A conduz. Depois, nesse instante de tempo aqui, é o VB que está mais positivo. Então, o D2 que vai conduzir, né? Então, aqui D2, aqui D1. E depois, nesse instante de tempo aqui, o VC que está mais positivo. Então, o D3 vai conduzir, tá? O que é importante lembrar aqui, né? Que esse período aqui de condução, aqui de cada um dos diodos aqui é 120 graus, tá? Então, eu já trago até aqui do lado, aqui nessa figura, né? O período de condução, ele vai exatamente de π sobre 6 até 5π sobre 6, tá? O que dá exatamente 120 graus aqui de espaço, né? Se vocês fizerem a conta, né? Entre esses dois aqui, dá 120 graus. Então, com essas informações, a gente já consegue, né? Sabendo a forma de onda da tensão na saída, a gente já consegue calcular o valor eficaz da tensão, né? E com isso, a gente consegue, então, calcular depois a potência dissipada na carga. Então, eu vou montar a expressão agora, primeiramente, do valor eficaz dessa integral, né? Então, a minha tensão RMS, né? O V eficaz aqui da carga, né? De saída do retificador. É igual a raiz, né? De 1 sobre o período. Vezes a integral. Da tensão V de fase, né? Vezes raiz de 2, né? O valor eficaz vezes raiz de 2, porque eu quero o valor de pico. Vezes seno de ômega t, né? Isso aqui tudo ao quadrado, né? Então, até vamos montar melhor aqui essa raiz, né? Vamos terminar ela aqui certinho. E aqui d, d ômega t, tá? Para a gente definir qual que é o período, né? Vamos olhar aqui, ó. Qual que é o período de condução de um diodo, né? Como eu falei, ele é 120 graus. Então, para mim, calcular o período aqui em radianos, né? Eu faço 5π sobre 6. 5π sobre 6 menos π sobre 6. Isso aqui vai dar exatamente 4π sobre 6, que é a mesma coisa, né? Cortando aqui que 2π sobre 3, tá? 2 vezes 180 é 360. 360 sobre 13 é a mesma coisa que 120 graus, tá? Então, esse aqui que é o nosso período aqui em radianos que a gente vai estar utilizando. Então, vamos reescrever a nossa integral aqui embaixo agora, né? A tensão é RMS. Ela é igual a raiz. Se eu fizer 1 dividido por 2π sobre 3, né? 1 dividido por 2π sobre 3, isso aqui vai dar 3 sobre 2π, né? Então, esse 1 sobre t aqui, ele se transforma nesse 3 sobre 2π. A integral, ela vai de π sobre 6, né? π sobre 6 até 5π sobre 6. A tensão de fase aqui, no nosso caso, ela é 220 volts, né? Como eu quero o valor de pico, então, vezes a raiz de 2. vezes seno de ωt de ωt, né? Isso aqui tudo aqui ao quadrado. Então, agora, o nosso problema consiste em resolver essa integral aqui para achar o valor eficaz da nossa tensão, então, né? Bom, pessoal, já adiantei aqui uma etapa aqui de integral para não perder muito tempo, né? Como eu tenho uma integral aqui de seno ao quadrado de ωt, né? Não vou resolver a integral diretamente de seno ao quadrado. Tenho que usar uma identidade trigonométrica. A identidade que eu usei é essa identidade aqui que está marcada aqui, tá? Seno ao quadrado de ωt é a mesma coisa que 1 meio vezes 1 menos coseno de 2 ωt. Aí, se eu aplicar a integral nesse carinha aqui, né? Só nesse carinha aqui, eu vou chegar exatamente nesse cara aqui, tá? Integral de uma constante de 1 meio vira só o ωt, né? 1 meio aqui fica para fora. E integral de menos coseno fica menos seno, né? Sobre 2, por causa desse 2 aqui, menos seno de 2 ωt. Então, é esse cara aqui, né? Que vai ser o resultado, que vai ser a integral desse cara aqui que eu vou jogar aqui dentro da minha integral, tá? Então, peguei esse daqui, né? Peguei desse resultado aqui. Agora, simplesmente uma questão de cálculos, né? Eu vou colocar isso aqui, esse ωt, eu vou substituir primeiro ele por π sobre 6 e depois vou substituir do 5π sobre 6, né? Aliás, o contrário, né? O valor final menos o inicial. Então, primeiro eu vou substituir esses dois ωt que eu tenho aqui dentro por 5π sobre 6. Depois, vou subtrair, né? E substituir de novo esses ωt aqui por π sobre 6. Se vocês fizerem isso e depois multiplicarem pela constante, né? Que está aqui fora. Percebam também que eu botei o 220 raiz de 2 sobre 2 para fora também, né? Porque é constante e esse 2 aqui, ele veio desse 2 aqui da expressão aqui, tá? Então, eu coloquei ele para fora também. Se vocês fizerem essa integral aqui, né? Fizerem as substituições ali, aqui o seno, a calculadora tem que estar irradiando, só tem que tomar esse cuidado aqui quando for fazer o seno e substituir. Então, vamos chegar aqui exatamente em V, RMS, igual a 261,56 volts, tá? Esse aqui, então, que é o valor eficaz da tensão que entrega a carga. Então, essa tensão pulsada aqui, né? Que é a tensão que vai ser entregue a carga, ela tem aquele valor eficaz ali. Agora, a gente pode calcular a potência, né? Que a carga vai dissipar, né? Com valor eficaz. A potência é muito simples. É igual a V, RMS ao quadrado, dividido pela resistência. V, RMS, a gente acabou de calcular, né? 261,56 ao quadrado. Dividido por 5, né? Vocês vão chegar exatamente, então, em 13,68 kW, tá? Essa aqui que é a potência, então, dissipada na carga. Aí, depois, na B, ele pede para calcular a potência aparente e o fator de potência, né? Como eu já tenho a potência ativa, agora é só calcular a potência aparente, e depois, com essas duas informações, eu consigo calcular o fator de potência visto pela fonte. Vamos lembrar a definição, agora, de potência aparente, né? A potência aparente, que a fonte entrega, ela é V eficaz, ou V, RMS, vezes a corrente I, RMS. A tensão V, RMS, aqui, que a gente tem, né? Para uma fase só, né? Vamos fazer isso aqui por fase, né? Porque eu tenho que multiplicar depois por 3, que é uma fonte trifásica. Então, para uma fase só, eu teria 220 volts eficaz. E a corrente I, RMS, eu tenho que calcular ela, né? Eu não tenho. Então, eu preciso calcular também o valor da corrente. Para mim, calcular a corrente, né? Que eu botei na fonte, eu tenho que lembrar aqui, né? Que eu tenho 3 diodos e cada um conduz de uma vez só. Então, da mesma forma aqui, como a tensão, ela é entregue para a carga, né? A corrente que vai circular na fonte, ela é, ela vai ter, ela vai conduzir, né? Por exemplo, na fonte VA, ela vai conduzir só quando o diodo D1 estiver conduzindo. Depois, quando o D2 e D3 estiverem conduzindo, né? O D1 está bloqueado. Então, a corrente elétrica, na fonte VA, ela segue essa mesma forma de onda aqui do D1, tá? Porque a carga é resistiva, né? A corrente não atrasa, então a corrente está em fase com a tensão. Quando o D2 estiver conduzindo, né? A corrente na fonte VB aqui, ela vai ter essa mesma forma de onda aqui da tensão na saída D2, né? Essa mesma crista aqui da onda e da senoide. E depois, quando o diodo D3 estiver conduzindo, é a fonte VC, né? Que vai estar passando corrente elétrica nela. E a corrente vai ter também exatamente esse formato de onda aqui. Então, eu vou desenhar para vocês aqui, fazer um esboço rápido da forma de onda da corrente, tá? Que nem vocês vão ver aqui, para a gente entender melhor qual que é o período de integração e o período total da corrente elétrica. Bom, voltando aqui com o desenho já feito, tá? Já trouxe aqui o desenho da corrente elétrica, né? Na fonte, por exemplo, aqui na fonte da fase A, tá? Teria depois na fase B e na fase C. Mas eu vou estar desenhando a fonte na fase A. A fase A, ela está associada com o diodo D1, né? Que nem a gente viu aqui em cima. Então, fase A com o diodo D1. Para as outras fases, é a mesma coisa. Só vai deslocar no tempo a forma de onda. Quando o diodo D1 começa a conduzir, né? Que nem a gente viu lá em cima, ele começa em π sobre 6 e termina em 5π sobre 6, né? Então, a corrente elétrica, ela vai existir só nesse período aqui. Aí, depois, né? Aqui do lado teria o D2, aí depois o D3, aí depois, novamente, o D1 estaria conduzindo. Então, o período completo aqui, nesse caso, é 2π, tá? Mas o período que a corrente ocorre, né? Ela vai ocorrer só de π sobre 6 até 5π sobre 6. Enquanto que o período completo, né? Para a repetição da onda aqui, é 2π. Então, com isso daqui, a gente consegue montar a nossa integral aqui da corrente elétrica da carga, né? Aliás, da fonte, né? Isso aqui é a corrente na fonte. A corrente na carga, ela seguiria a mesma forma de onda que eu tenho aqui para a tensão entregue nela, né? Que é essa forma de onda aqui. Mas como a gente quer o fator de potência visto pela fonte, a gente tem que calcular a corrente vista por uma das fontes qualquer, né? Por exemplo, para a fase A. E essa daqui é a corrente exatamente na fonte da fase A. Bom, vamos montar essa integral aqui, né? IRMS, né? É igual a raiz de 1 sobre 2π. Agora o período aqui é 2π vezes a integral, né? Que vai de π sobre 6 até 5π sobre 6. Do valor de pico da corrente, né? Que é 220 vezes a raiz de 2, dividido por 5, né? Porque eu estou agora calculando a corrente. Então, eu já divido por 5, que é o valor do resistor. Vezes seno de ωt, né? Ao quadrado. E tira aqui a raiz, né? De ωt. Então, fazendo da mesma forma que a gente fez para a tensão, né? Eu vou ter que aplicar com a identidade trigonométrica, né? Seguir o mesmo caminho, a gente chega exatamente nesse valor de corrente aqui, tá? Vocês podem calcular com calma ali, pausar o vídeo. Vocês vão chegar em aproximadamente 30,2 amperes, tá? Esse aqui que é o valor eficaz da corrente elétrica em uma das fases quaisquer, tá? Não na carga. Isso aqui é na fonte. Na fonte, por exemplo, da fase A. A fase B seria a mesma coisa, né? Daria 30,20. A fase C também. Só mudaria aqui os períodos de integração, né? Em vez de π sobre 6 e 5π sobre 6 seriam outros. Mas o período geral da onda continuaria sendo 2π. E só esses dois intervalos aqui da integração é que mudariam. O valor eficaz da corrente nas três fases daria isso daqui. Agora, com esse cara aqui com a tensão eficaz, eu consigo calcular a potência total trifásica da fonte, né? Como eu calculei para uma fase, então vou multiplicar por 3, né? Porque é um circuito equilibrado. Aqui 30,20 vezes 220, né? Então, essa daqui que é a potência aparente total que a fonte enxerga, né? Que a fonte entrega, aliás. Então, fazendo essa conta, a gente vai chegar em aproximadamente 19,93kVA. Então, essa daqui que é a potência aparente que a fonte enxerga. Agora, com isso, eu consigo calcular o fator de potência, né? O fator de potência é igual a π sobre S, né? E o π a gente calculou que é 13,68kkW, né? E aqui 19,93kVA. Então, fazendo essa conta aqui, a gente vai obter aproximadamente 0,686, né? Esse aqui que é o fator de potência, tá? O fator de potência é bem baixo ali por causa da ponte redificadora. Aí, para finalizar, no item C, né? Ele pede ali a especificação da tensão no diodo, né? Qual que é a máxima tensão reversa que o diodo tem que aguentar. Para isso, a gente vai fazer um desenho aqui, né? Supondo que um dos três diodos quaisquer seja conduzindo, né? Por exemplo, o D2. E avaliar qual que vai ser a tensão reversa neles, tá? No D1 e no D3. Então, eu vou fazer o desenho rapidinho e a gente já volta aqui. Bom, fiz o desenho aqui, pessoal. Vamos supor aqui que nesse instante de tempo aqui o D2 está conduzindo, tá? Então, ele está entregando a fase B para a carga, né? VB. Qual que é a tensão ao qual o D1 e o D3 estão submetidos aqui, né? O D1, por exemplo, né? VD1, ele está submetido à tensão de linha entre a fase A e B. É a tensão VAB. E o VD3 aqui embaixo, né? VD3, ele está submetido à tensão entre as fases B e C. VBC. Então, significa que o valor máximo, né? Que pode aparecer de tensão aqui para o diodo segurar é a tensão de linha do sistema. Então, a tensão de linha do sistema, né? Nesse caso aqui, como a de fase 220, a tensão de linha é 220 vezes raiz de 3, que vai dar aproximadamente 380 volts, tá? Só que esse aqui é o valor eficaz, né? O diodo, ele tem que aguentar o pico, né? Do valor eficaz, que seria ainda 380 vezes o raiz de 2, que seria o valor de pico. Se a gente fizer isso daqui, também vai dar aproximadamente 537,4 volts, tá? Então, esse daqui que é o valor total da tensão que o diodo tem que aguentar, tá? Embora a carga só receba a tensão de fase, o diodo, ele tem que aguentar o pico da tensão de linha, né? Para não romper, né? A camada interna, né? PN do diodo. Então, esse aqui é o valor que ele tem que aguentar de tensão, tá, pessoal? O valor de pico, né? Enquanto que o 380 é o valor eficaz. Então, pessoal, nesse vídeo era isso, tá? Qualquer coisa, deixa nos comentários aí. Até a próxima aula. Obrigado. Valeu.